O que acontece? Quando aperta aqui, isso aqui é plástico estufa. Então eu fiz esse suporte aqui de gás inox, para ela não estufar. Então, ó, coloquei aqui, está bem apertadinha a carne. O que eu vou fazer agora? Vou colocar essa guia aqui, e vou primeiro furar com esse espeto de metal aqui, ó. Aqui eu vou fazer a guia. Bom, está pronto para colocar os espetos. Muito bem, Edilardo. Ah, outra coisa, Federico. Esse buraquinho chinês, que vem muito pequenininho, então eu aumentei o buraco com a broca de 4 oitavos. Você cura de baixo para cima, que aí esse espeto aqui vai entrar legal, ó. Se você colocar esse espeto até no final, você tem que dar uma pancadinha. Então, ó, é assim, ó. Vou pegar essa chave aqui, ó. Eu vou pegar essa chave aqui, ó. Pode parar aí, que depois eu vou, bom dia.